Chega e corta suas asas, da melhor forma, daquela forma que cê me espera Você acha que é bom no fim, cê vai cair por terra Tô voltando agora à atividade, pensando que eu sou um MC que também tem habilidade Tô na busca do Huck, porque eu não fui na casa torna A volta triunfar, o artineiro retorna Fechou? É dessa forma que eu vou te atacando Respondendo ou argumentando, eu tô te amassando Você encara a vontade, mas cê não tem rima Por isso que eu sou carro, canjo e mar passa por cima Por isso que sozinha sempre aqui me desanima E quando eu tô rimando, se torna uma obra-prima Vamos começar com a corretora tipo a do Na batalha agora você vai tomar no cu Seguinte quer cortar minha asa, cê tá em casa Impossível, porta asa de MC da Red Bull Cê tá entendendo, tá crescendo Que eu posto essa parada e agora cê tá perdendo Ele quer tá no ranking, faz mal e você tá É uma pena que você ainda tá em último lugar Cê não tá aí primeiro, compete lá comigo Já que você não sabe que cê corre perigo Cê quer chegar aí primeiro, só que você é sequela Realmente chegar aí primeiro Atragem, investe a tabela Ok Talvez se tem chance Que a MC é fraco Não vai ter revanche Aí parceiro, mantém o olho no lanche Eu tô com o olho na vitória Eu vou mordir com o olho no lanche Olho no lanche Vamos lá Márcia, por onde de rima O que gostou do Versalhes do meu mano de pai Diferentemente o barulho para mim gostou das rimas de Yaga Eu acho que deu Yaga Você acha? Yaga é uma zero e tudo que foi? Volta! E vocês querem o que? Sempre! Parada é o seguinte, não dá pra ter disputa de patéia Agora o LATB me abandonou Mas é o seguinte, bola, bola, levanta, bola, levanta, bola, levanta a mão Ó, aí, mas você já viu aquela coisa? Onde tem dois, num... Como é que é? Nunca mais, ó, chamaram o meu nome lá e eles terem Vem lá do B, vem! Vem lá do B, vem! Aí! Imagina! Não vale a panela, safado DJ Zildo, crianças Ó o Lado B aqui, ó, filhas, ó Minha tropa, eu tenho o orgulho deles, tá? Lado A vem pesado, tá? Aí! E aí! E aí! E aí? E aí? Ok, ok. O que é você no amarelo? Uh, damn. Sabe que você perde tempo? Uh, yeah. Sabe que eu tô no argumento? Falha de ver se é tabela, Andrade inverte a tabela Num breve momento. Nem pensar que tá Libertadores, esquecer da zona de rebaixamento Eu tô chegando... Uh, damn. Sabe que eu brinco que é fato? Uh, que é a saco, uh O seu freestyle é tão chato, por isso eu brinco com o flow, por isso eu brinco com o show Você conhece e eu já sabe até o tempo do beat e o tempo da punch, você já conhece Ou eu acho que não Ah, vocês perceberam o flowzinho que ele tá fazendo? Esse MC só tem flow Ele não tem métrica, manda, ele não tem argumento Aprende uma fita Para de mandar rimar clichê Antes de pensar em flow, pensa em algo pra dizer Ô Jô, presta atenção, vai tomar no cu Quer chegar na minha frente Fala que é da Red Bull É por isso eu sou da Leste E eu rimo com a mão Sou da Leste, eu sou da rua Emícia, onde quer que eu for É só já que cê não entende na base Por isso que na minha frente Cê já vai morrendo quase É zona de rebaixamento Só que isso é verdadeiro Falaram, eu decidi o jogo, eu decidi o campeonato inteiro O que? O que? Chega gente DJ Indolgrinha Falaram que cê tem um beat aí pra aqui Pediram terceiro Se vocês pediram o terceiro então levanta a sua mão Fala isso aí pra eu Levanta a sua mão Aí! E conta pra batalha Encontra, encosta, encosta, encosta Tá gostosinho Aê! Levanta a mão Começa a brincadeira aí Me dá comente, tá? Oh 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 O que? É o que te aperacionais Ele tem que raciocinar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É melhor raciocinar Senão cê vai se futur Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer ou vai matar Ou Oh 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 Você que quer em cima Red Duma Você é o arrobrado Tá vendo o dobro do céu Emício ilimitado Parceiro, cê não tem rima pra trocar Só a Red Bull te tratando Pra se as asas voar Não é isso, eu tô te respondendo e atacando Cê sabe que agora eu chego argumentando Você é da Red Bull, só que cê não tem ideia Quando assisto é o energético, a energia da parteia Só que essa que é a parada Energético, Red Bull, você é uma látima amassada Eu nunca bato o asa Cê sabe qual é meu plano, que eu tô tipo asa delta Eu não bato o asa, eu plano Por isso que agora que eu tô te sancando Pensa em algo pra dizer, é isso que cê tá falando Pensa em algo pra dizer, eu tô nas ruas de São Paulo Onde eu não falo o que penso e penso em tudo que eu faço Legal, você é cláudio Só que essa rima eu badei no segundo round Ela tinha amassada o cerebelo Quem é de quebrada sabe, latinha vale muito no ferro velho É, eu tô ligado Vale no ferro velho com esse carro parado Só que você não sabe, se senta na conquista Vale um Fusca na garagem, uma Lamborghini na pista É uma Lamborghini na pista Só que agora eu já vi que você não é artista Vamos fazer a brincadeira, você não sente o cara Já brincadeira é Fuscazul e o choco é na sua cara Ai, é Fuscazul, só que eu faço freestyle e hoje cê tomou no cu Fuscazul é o meu certo, porque agora você toma Realmente é Fuscazul, cê apoia quando me troma Esse só é um crime, cê não tinha parado que cê era Lamborghini Eu sou um carro parado, com isso eu vou concordar Porque se eu acelerar, você nunca mais me pega Eu tô todo pego na rebota Só que eu tô terminando e você na primeira volta Cê é um carro parado, só que agora cê tem Meio Lamborghini, tá na pista e hoje eu tô com o tanque cheio Parado pra esse terceiro morador Vamos lá Vamos lá Ok Por hoje, quem começou, pode chamar Muito, muito, muito barulho, quem gostou das imagens de P.A.I. Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Yoga Demorou Vamos lá, levanta uma mão só, pode ser a mão esquerda, direita, prótese, cotoco ou amuleta Quem gostou das imagens de D.P.A.I D.P.A.I D.P.A.I, hein, mão para cima para D.P.A.I Pode abaixar Mão para cima, para Yoga Yoga para a semifinal, muito barulho Muito, muito barulho para D.P.A.I, família, monstro